Dorme amor, e quando o mundo for melhor, eu te chamo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Eu te amo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Eu te amo. Dorme amor, e quando o mundo for melhor, eu te chamo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Eu te amo. Dorme amor, e quando o mundo for melhor, eu te chamo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Eu te amo. Dorme amor, e quando o mundo for melhor, eu te chamo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Eu te amo. Dorme amor, que eu te espero acordado. Dorme amor, que eu te espero acordado. Dorme amor, que eu te espero acordado. Dorme amor, que eu te espero acordado.